O Ministério da Justiça prorrogou por mais 180 dias o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nos estados do Pará e do Rio Grande do Norte. No Pará, o objetivo, segundo o Ministério, é manter a ordem pública, além de garantir a segurança da população e do patrimônio. Já no Rio Grande do Norte, a Força presta apoio técnico e operacional no ramo de aviação policial, em parceria com o Sistema de Segurança Pública do Estado. A permanência do contingente da Força pode ser prorrogada caso seja necessário. A Força Nacional foi criada para dar apoio aos estados em várias áreas, que também incluem o combate ao desmatamento ilegal e ao tráfico de drogas e de armas, por exemplo. De Brasília, Ana Gabriela Salles. A Força Nacional de Segurança Pública nos estados do Pará e do Rio Grande do Norte.